Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim fazer a reação da nova música da Escreção de Rap que tem o Mano Gil com o Mano DK47. A música se chama Racista e Nike. Então meu Mano, dificuldade, falei que ia brotar porra, peca, brotei paparraia. Valeu, brotou mesmo. Porra, mestrão, hoje. Falei que o bagulho ia bater porra, caralho. Não, tá fechando? Uma vida rápida. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, ó. Vem Deus, ó. Vem Deus, ó. Que o... Vem Deus, ó. Vem Deus, ó. Isso que é som de Rap. Aí, ó. Olha a minha cara, mano, diga mesmo se eu tô brincando. Tamo rimando pra fugir da boca e dos cana da blazer. Eles de mira laser tão me mirando. Tem uma cor do blade, deve ser por isso que eles tão atirando. De quem é a culpa? Do mano que compra ou do mano que vende? Do mano que rouba ou do mano que corre? Depende, meu mano, da cor dessa gente. Se for preto, com certeza é cova. Agora entendi, o buraco é mais embaixo. 7 a 1 foi bem antes da copa. Os brancos nos fudeiros, cês assinam embaixo. Jogo verde pra colher maduro, vocês jogam bomba pra colher desgraça. Regam flores com sangue de preto, tem umas rataria na mala do pala. Não, 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 não. Oitenta tiros no carro de um cara rajado e granada em cima da esperança. Como cês querem falar de futuro com a lei matando todas essas crianças? Vocês são gado, vota nesse cara se achando brabo e gritando mito. Sem o que se odeia, preto sendo capa, sem envolver polícia e gritando rico. Rico, ah! Tá na moda fazer esses negs nesse som de trap. Rico, ah! Tipo o bala e funk, tem vários mundos na cena rap. Eu nem vi aqui querer julgar ninguém. Só que desde pequenininho não levo desaforo pra casa ou pra rua. Muito menos pro estúdio amassando os oponentes tipo especial do Goro. Assiste Nike, amos dois na sola. Ei, concorrência, pode chamar de fora. Assiste Nike, Assiste Nike. Assiste Nike, amos dois na sola. Assiste Nike, amos dois na sola. Ei, concorrência, pode chamar de fora. Assiste Nike, Assiste Nike, amos dois na sola. Assiste Nike, amos dois na sola. De preferência do meu doze mola. Eu com meu cadarço no teu pescoço. Tô agonizando com a língua pra fora. Ou, vai vir ou não? Eu gasto uma bala da minha pistola. Sujo de sangue, assolado meu boot. Desculpe a tropa, mas a sua coça vai ser com o seu próprio cinto da Gucci. Vocês é igual a esse presidente. Quando tu fala, eu ouço no mute. Só viva chorando pra minha música. Que eu escuto no último volume. Tu acha certo pedir a paz. E ao mesmo tempo fogo nos racista. Eu acho tão certo que eu escrevo os versos do lado de um galão de gasolina. Sei que os rappers aí de direita também tem direito de fazer uma rima. Tem coisa na vida que nunca combina. Igual kit da Nike com temes da Dida. Montei barraquinha enquanto eles riam. Juntei pra comprar o pisante que eu queria. Mal eles sabia que esse Air Force era a última coisa que ele veria. Já temos marcas. Fora esse roupa. Nós tamo queimando essa porra toda. Não temos mais tempo pra Beverly Hills. Nova tendência vai ser Minnesota. Vejo peixe morrendo pela boca. E os vacilão borrer pelo nariz. Enterro fascista de cabeça pra baixo. Que não ocupa espaço e nem dá raiz. Pisa na merda diz que dá dinheiro. Eu tô querendo ficar milionário. Então por favor, vocês me avisam. Onde tá os nazistas do pró-Bolsonaro? Mulher não foi feita pra tá na cozinha. O preto na senzala. E o gay no armário. Mas minha caneta é uma baioneta. Passar esquartejando racista safado. Racista em Nike. Amos dois na sola. Em concorrente, a pó chamar de fora. Racista em Nike. Racista em Nike. Racista em Nike. Amos dois na sola. Racista em Nike. Amos dois na sola. Em concorrente, a pó chamar de fora. Racista em Nike. Racista em Nike. Racista em Nike. Amos dois na sola. Racista em Nike. Amos dois na sola. É isso galera. Que música foda. Eu não conhecia o trampo do Gui. Eu achei ele brabo. Que isso. O cara é muito foda. Mandou muito. Quebrou tudo. E junta né. Com DK47. Que vocês já sabem que eu sou fã. E que é o outro que quebrou tudo também. Essa parte dele aqui ó. Tu acha certo pedir a paz e ao mesmo tempo fogo nos racistas? Eu acho tão certo que escrevo os versos do lado de um galão de gasolina. Pedrada. Que isso. Achei muito foda. Eu gostei demais dessa música. E o clipe tá muito da hora. A história que conta né. Eu achei muito da hora. Parabéns a todos os envolvidos. Da produção. A galera daí esqueçam de rap. O som ficou doido. E é isso meu povo. Me conta o que você achou dessa música. Não esquece de me acompanhar lá no insta. De se inscrever aqui no canal. E é isso meu povo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Se cuidem. E fiquem com Deus.